E olha só gente, quem vai pegar estrada agora à tarde precisa se lembrar que a partir de hoje tem que usar o farol baixo mesmo durante o dia. Deixa eu conversar com a repórter Michele Bacelar que já está aqui no telão. Michele, muito boa tarde para você. Me diz uma coisa, quem for flagrado a partir de hoje com o farol desligado nas estradas, quanto vai pagar de multa? Olá Casa Grande, olá para você que está assistindo ao SBT Interior. Olha só Casa Grande, essa multa aí vai pesar no bolso, 85 reais e 13 centavos e a partir do mês de novembro essa multa aí vai custar 130 reais. Olha só, hoje de manhã eu e o repórter cinematográfico Marco Leandro estivemos lá na rodovia e a gente flagrou muita gente levando multa porque não estava cumprindo essa determinação. E olha que o pessoal já está sendo avisado desde o ano passado que esse ano ia ter modificação. Não teve jeito, a polícia rodoviária teve que multar essas pessoas, né? Porque a partir de hoje a lei está valendo e olha só Casa Grande, muita gente tem confundido o farol baixo com a lanterna, por exemplo, a lanterna ligada, né? É por isso que a gente conversou com o capitão da polícia rodoviária para ele esclarecer e dar essa orientação aí para o pessoal ficar atento e não fazer nada errado. Dê uma olhada. O farol, quando você liga, ele liga todo o sistema de iluminação do veículo, tanto a parte dianteira como a parte traseira. As lanternas não, quando você liga a lanterna é só liga a parte dianteira, a parte traseira ela não fica ligada. Então, o que a legislação prevê é o acionamento dos faróis. Todo o sistema de iluminação do veículo tem que estar ligado. Farol baixo. Sim, farol baixo. Olha só, e também não pode usar o farol alto durante o dia, viu? O pessoal tem que ficar bastante atento aí nessa orientação, Casa Grande, porque essa medida foi feita justamente para evitar acidentes nas rodovias, acidentes nas estradas, principalmente nas pistas simples em que os veículos aí dividem o mesmo espaço, né? E trafegam em sentido contrário. Então, é preciso ficar atento, pessoal, porque, olha só, Casa Grande, R$ 85,00. E lá pra frente, né, a partir do ano que vem, lá pra dezembro, R$ 130,00. Pesa bastante no orçamento, viu? E com certeza pesa, não tem jeito, mas eu sei como você está por dentro de tudo. Amanhã, na hora que você for pra Andradina visitar a sua família, não vai tomar multa, não. Obrigado, Michele. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você.